Olha lá, rapaziada, tô se batando já Buscando o Nardão aí, com o marido, entregaiado e coisarada Aí, ó, doidinho do Sedex aqui, ó, chama Tá ajeitadão, ó, o Bobzão, do piado Perfilzinho, colidinho, nossa, coisarada, ó Doido, eu acho, ó Tem caidinho, por isso que eu digo, o caminhão tem é dono, não tem... Olha ele Motorista, motorista caprichoso, é outra coisa, né Perfilzinho passado, primeiro, e tudo mais E, ó, o cara, quando quer, o cara vai acontecer Quando quer, primeiro caminhão, primeira oportunidade, o cara abraça e já era O importante é o cara começar a fazer o nome do cara Não importa onde vai começar, que caminhão que é, se é um 11-13, se é um Merck, se é um Ford, se é... Não importa, não importa, o importante é começar, fazer o nome Eu, quando comecei, eu comecei no Arnubeno também Os caminhãozinhos tudo padrãozinho, tudo certinho E... e o negócio era sempre... andava sempre limpinho, com o pretinho passado, coisarada, não tem pra bater O cara era... chamava atenção só pelo fato de tá sempre limpinho, com o gabininho, sei lá, pretinho, coisarada O caminhão, quem faz é o dono, é o motorista Aos por aí, não tem o que fazer, vamos dar Rapaziada, eu dei uma cambreada essa noite Cheguei a ventania Com o sono da desgraça, botei pra dormir, né Eu não tenho preguiça de dormir Não tem de trabalhar, mas de dormir também não tem Ai, tu é doido Falta uns 100km pra me chegar na entrega Vou levar umas duas horas pra fazer 100km Porque aqui a estrada é pesada, moço Tu não tá entendendo Quão é pesada essa estrada aí Tu é doido Dar uma retocada mesmo aqui hoje Passar um pretinho Que hoje já tá bonito Olha Eu achei que ia pegar chuva antes Ameaçou em pegar chuva, mas não peguei Deu só o outro Passar um pretinho aqui pra ficar chique, bacana É É Pensa numa estradinha bandida Não é que não dá pro cara andar com sono É uma piscadinha, o cara tá na grota, no mato Por isso que já parei de dormir Cê é louco Tava vindo, cheguei em ventania, babando de sono Era duas horas da manhã Falei, é o quê? É o quê, jovem? Eu vou dormir No frio da porra No frio da peça, eu vou dormir, moço Tá doido Agora tô aqui louco, de nervoso Com medo de não dar coisa de fazer as entregas E eu, vai dormir É meia dormido que a grota aí Deus do livre o cara passar isso aqui de madrugada com sono Nossa, sem conhecer ainda Pra cá eu nunca vim Cê tá doido Só por Deus Agora de dia nós batemos pressão Vamos botar quente Vamos botar quente na bagulha E o cara vê as curvas de longe já Não tem perigo Quer dizer, perigo tem, né? Mas não tem Que nem dentro de noite Ai, sai, 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 sai Nossa senhora, quase matei a boca Hehehe Lazarinha Olha, mas essa carga tá muito pesada Porque esse caminhão tá amarrado, meu Deus Não sobe Olha, qualquer topzinho pega a terceira Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Essa carga só pode, né? Aí Cê tá doido, mano Onde é que eu vim parar, meu Deus? Onde é que eu vim parar, meu Deus? Diz onde lugar? Qual lugar, mano? Que coisa mais frio, meu Deus? Olha aí Manda aí O cheiro, pra mudar ele agora Use o freio-motor Ai, 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 ai É sério Não, freio-motor não é muito bom não, tio Agora vamos lá, né? Uma entrega já foi concluída com sucesso Aqui no Açaí Açaí é o nome da cidade O nomezinho é Açaí Antes o caminhão tava bonzinho de andar Tava mais traseirinho Ele agora foi tirado 3, 4 mil quilos lá atrás Ficou mais dianteiro já Sabe que eu carreguei bem traseira a carga dele Não vai ficar tão, tão Estamos se botando aqui pra Holândia Vou passar na terra do Nosso amigo Bruno Garcia Eu dei mensagem pra ele aqui pra ver Nada, fome que eu tô na correria Das entregas em Cois Arados Se eu tivesse bem de boa, eu passava lá E daí tem mais 3 entregas pra fazer, né? Se eu me enrolar lá e não der conta de fazer as entregas Daí eu vou escutar do Pai Marcio Aí lascou, né? Eu acho que se botar Ai, se botar, desenrolar as entregas Eu vou ver se carrega uma ladrinha amanhã Tomara que tenha, né? Aí, dá boa Aí, dá só filé Olha aí, ó Açaí já tá izinho Açaí já tá izinho Pusa o freio, motor Ai, ai, ai Quando eu vejo essas plaquinhas, Me apavoram Sorte que agora eu tô mais levezinho Porque antes eu li pra trás, moço do céu Vai, tira mais descida ali. Olha, você tá doido. Eu posso chegar na Noma de Japa, fazer a terceira entrega. A pálpebra na descida, né? Porque na subida não vai. Ai, graças a Deus, tá dando tudo certo. Tá sendo feita e enroladinha, só chegar e dar e descargar. Olha o Daniel ali aqui, viu? Viu? Oi. Não foi, o Daniel. Chegar lá, marcar a vez, a entrega mais enroladinha é na Noma de Japa. Tomara que dê boa. Tomara que dê boa. Pra chegar e descargar e ir lá pra Santa Felicidade. Acho que é a outra entrega, sei lá. A outra entrega é uma amarradinha só. Um pouquinho a coisa aí. Mas agora... Tem que fazer. Vamos mudar. Vamos mudar pra não levar, velho. Patrão mandou agilizar, nós estamos agilizando, mano. Libera a Xaiota que é nós. Vai, por favor. Vinha rolar aqui na Noma, ó. Quatro horas da tarde eu tô aqui ainda. Agora eu vou chamar pra descarregar. A sorte pro cara lá da outra entrega lá. Vai me esperar. Ó, da Nova Esperança. Se deu certo eu vou passar lá no hall pra conhecer ele. E ali, ó. Peixalhado é foda, ó. Ó lá. Ó o peixalhado. Descarregou. Descarregou e já tá carregado, ó. Carregadinho, vai embora. Ô, peixe! Dá uma mãozinha aí, peixe! Peixe é complicado, né? Ai, ai, ai. Tem mais três caminhões vazios. Tem o Odair, tem o Popó e tem o Fabrício. E tem eu. Eu acho que eu vou dar a manhã de Malarene. Acho. E eles ali... Eu acho que eles se lascaram. O Popó, o... O Odair e o Fernando. Porque aqui em Maringá tem muita carga de caminhão alto não carrega. Tipo o meu e o do Vitor. Por isso que ele já descarregou aqui e carregou aquela bobina. Com certeza não tem carga. Daí as cargas que tem é pra caminhão baixo. Daí... Por isso que ele já carregou aqui dentro. Porque aqui dentro carrega o caminhão alto. E daí com certeza eu vou carregar a laranja, né? Porque eu vou estar pertinho da laranja lá. Então a margem dessa... O peixe lá... É, mano. Vamos lá.